A tradicional corrida de 8 milhas em Linhares acontece neste final de semana. A cada ano, competidores dos mais diversos lugares da região participam do evento. A diretoria da Associação dos Corredores do município de Linhares, a ACM, comemora o grande número de inscrições para a edição deste ano. A expectativa é muito boa, a gente ficou muito surpreso com as inscrições que foram feitas, apesar de várias outras corridas no estado. Como é uma corrida já de tradição, a expectativa é muito boa. E estamos esperando um público que pode vir, que vai ser um evento satisfatório, muito bom. Para Lúcio Calimã, o nível dos competidores linharenses tem crescido a cada ano na competição. Eu tenho corredores aqui a nível estadual e sem patrocínio, você sabe que é uma dificuldade muito grande que a gente tem. E a gente tem um grupo muito grande de corredores, o pessoal que estava começando e hoje já desenvolve. Tem a amiga aqui da própria TV, a Cideli, que domingo correu 30 quilômetros, começou o começo do ano e hoje já desenvolve essa distância, é muito legal.